Bom dia Manaus, bom dia Amazonas e sejam bem-vindos a mais um dia de Câmara 13, programa da nossa gente. Começando essa segunda-feira com muitas atividades e olha, agradecendo acima de tudo a Deus por essa oportunidade, agradecendo a você que durante 13 anos nos ajuda a fazer todos os dias aqui o programa da nossa gente. Daqui a pouco tem mulher com a nossa querida amiga Rebeca Garcia, minha querida irmã Socorro Sampaio. Mas agora a gente já vai mostrar aí, a gente acabou de, no início do programa, mostrar algumas imagens de uma reunião que aconteceu na última sexta-feira na Assembleia do Amazonas sobre a CPI da pedofilia. A pedofilia que é uma mancha na sociedade brasileira que nós temos que ter a coragem de enfrentar. E a CPI da Assembleia vem fazendo esse trabalho. Então vamos até lá ver como foi essa coletiva à imprensa. Na sexta-feira passada, a Comissão Parlamentar de Inquéritos que apura crimes contra crianças e adolescentes reuniu a imprensa na Assembleia Legislativa do Estado para falar sobre coação de vítimas. Há muitas ameaças de morte. Eu sou uma das pessoas que incluem ameaças de morte. Com certeza, depois dessa entrevista, o rol desses deputados ameaçados se amplia. Após seis meses de investigações, a CPI da pedofilia coloca mais uma vez em cena um velho conhecido da justiça. Manuel Amaral Adail Pinheiro. Prefeito afastado e ora preso. O deputado Amidala Frasti, presidente da CPI, afirma que apesar de estar preso, o prefeito da pedofilia ainda administra seus subordinados a realizarem atos que possam atrapalhar nas investigações. Mas é preciso que a população saiba que esse ardil, que essa armação que está sendo feita, não pode favorecer a liberação do principal envolvido nesse caso. A coletiva foi para os deputados que investigam a pedofilia no Amazonas, dizer que testemunhas estão sendo coagidas e que Adail Pinheiro dispõe de tratamento especial dentro do batalhão do Comando de Policiamento Especial, CPE, onde está preso há nove meses. É uma vergonha o que nós estamos vivenciando, porque a pedofilia é uma mancha na sociedade brasileira. E se fosse uma filha nossa, qual seria a nossa reação? De acordo com o presidente da comissão, Amidala Frasti, duas vítimas que foram testemunhas de um processo de exploração e abuso sexual de menores contra Adail Pinheiro, assinaram declaração, anulando o depoimento feito para o Tribunal de Justiça do Amazonas, após a promessa de receberem a quantia de 500 mil reais. Simplesmente essas pessoas vão ao Tribunal de Justiça, dão uma declaração por escrito de que tudo que eles disseram naqueles processos não existe. Além disso, as testemunhas estão morando em um flat, supostamente bancado por membros da rede de pedóforos no Amazonas. Se há 45 dias atrás eles não tinham onde morar, elas não tinham onde morar, eu não sei o que pode ter acontecido nesses 45 dias para que elas já pudessem pagar aluguel de flats de Manaus, que todos vocês sabem, são os preços altíssimos. E eu tenho certeza absoluta que essa verdadeira quadrilha do município de Coari está por trás dessa cooptação. E a gente tem que repudiar firmemente, não só eu, o deputado Luiz Castro, o deputado da Conceição, o deputado Orlando, o deputado Ricardo, toda a CPI como um todo, principalmente porque as informações que nós temos é de que eles queriam imputar a nós, da CPI, os depoimentos que eles tinham feito anteriormente, como se nós tivéssemos obrigado, como se nós tivéssemos financiado eles para que eles pudessem fazer isso. Isso é uma injúria, é uma informação que a CPI não vai aceitar, não vamos concordar e por isso estamos aqui denunciando esse fato importantíssimo para que as nossas autoridades judiciais possam fazer o seu juízo de valor da melhor maneira possível, mas que fique claro e patente que esse testemunho não foi dado somente na CPI. Foi dado em Brasília um ano atrás, foi dado no Ministério Público há mais de um ano também. Portanto, a participação da sociedade, tudo aquilo que a gente não quer que aconteça conosco, com as nossas filhas, a gente precisa ter a coragem de fazer um enfrentamento. Então, eu não tenho dúvida que o Brasil é maior do que essa violência que nós vivenciamos, é maior do que os casos de pedofilia, é maior do que a droga, é maior do que os estupros. Então, nós temos que ter essa coragem para denunciar. E a gente quer aqui, mais uma vez, destacar o papel importante da sociedade civil organizada também. Olha, gente, quero mandar um abraço carinhoso aqui para Itacoatiara, nos acompanhando direto, para você que está no Iranduba, para você que está em Manicoré, para você que está em Borba, Presidente Figueiredo, para você que nos acompanha em Tefé, também no município de Quarim, Parintins. Gente, muito obrigada aí pela sua companhia, o Careiro, tanto da Vazia como o Careiro Castanho. Então, todos os dias, graças a Deus, a gente tem a satisfação de encontrar você aí do outro lado da tela da Band. Gente, hoje é o segundo dia do nosso Mulheres do Parlamento. Já estamos recebendo aqui a nossa queridíssima amiga, Rebeca Garcia, minha querida irmã Socorro Sampaio. E aí, Rebeca, tudo bem? Muito bem-vinda aqui. Tudo ótimo. Começando essa super semana, né, minha linda? Isso, isso mesmo. Tudo bem, Socorro? Olá, Rebeca. E já comemorando também o Novembro Azul, né? O Novembro Azul, exatamente. Importante para os homens aí, de olho na sua saúde. Os homens que se cuidem, porque nós estamos nos cuidando, né? É verdade, é verdade. Isso aí, é o meio de se cuidar. É o meio de se cuidar. Rebeca, a gente falava agora há pouco sobre a questão da pedofilia. Rebeca, que fez parte também da CPI lá na Câmara Federal. Um momento importante, o Brasil sendo passado a limpo. No Amazonas a coisa não é diferente, a gente está aí com a CPI. E também a gente vem falando, desde o início da semana passada, sobre o Anuário da Segurança Pública, que infelizmente coloca o nosso Estado numa posição muito ruim em relação à questão de segurança, principalmente estupros e roubos de carro, né, Rebeca? Seja bem-vinda. Isso. Obrigada mais uma vez. E é muito interessante essa questão do anuário, porque nós estávamos conversando um pouco antes de começar o programa. E entramos no entendimento que era o assunto do momento, né? Na Câmara Federal não se falou em outra coisa na última semana do que nesse anuário, né? Nesses dados, né? Era o assunto da Câmara. Eu sei que aqui na Assembleia também foi muito debatido esse tema. E no Senado também não foi diferente. Então, o assunto dentro das casas legislativas, da última semana para cá, tem sido a questão da segurança pública. Eu, hoje, Conceição e Socorro, pela manhã, tive a oportunidade de passar em alguns bairros. Fui para algumas reuniões com a Associação de Moradores convidada. Tive no Nova Floresta, tive no São José, tive no Manoa e tive no assentamento chamado Buriti, que fica lá no João Paulo, né? Foram reuniões rápidas, mas que gostariam de me passar algumas situações. E a situação mais tocada no assunto é a questão da violência. E isso nós enxergamos que é verdadeiro quando a gente recebe um relatório como esse, números como esse, que nos assustam. Vocês vinham falando sobre a questão da pedofilia. E junto com a questão da pedofilia, nós não podemos deixar de enxergar a situação da questão dos estupros no nosso Estado. Que nós já estamos aí há alguns meses repetindo a necessidade de abrir os olhos e ver que a situação não é normal, não está normal. E aqui a gente tem o triste número, onde coloca o Amazonas como o Estado que mais cresceu em número de estupros. E aí a gente sempre fala muito da violência doméstica, que é aquela violência que acontece dentro de casa. Só que os estupros saíram de dentro de casa. Os estupros são nas ruas. Então precisa se construir aí uma política pública que não é só a questão da segurança. É também a questão da segurança, mas a parte social é importantíssima. Tanto para a questão dessas meninas e dessas mulheres que estão sendo colocadas em situação de vulnerabilidade para esse caso de estupros. como a questão desses homens que, por algum motivo, estão cometendo mais estupros e que isso não é normal. Não pode ser tratado de maneira alguma como normal. Não pode banalizar, que são dados aí... E aí o que é mais preocupante nisso tudo aqui que eu vi nessa situação do estupro? Aqui a gente tem todo o anuário que fala dos roubos, dos suicídios, quase que dobrou o número de suicídios. Quase que dobrou o número de suicídios. Entorpecências, assassinatos, enfim, isso aqui dá para a gente passar o resto do ano todo debatendo. Mas hoje eu acho interessante a gente voltar para essa questão do estupro, que chamou muito a atenção, do Amazonas ter sido o Estado que mais aumentou o número com o caso de estupros. Porque o que me chamou a atenção e me deixou muito preocupada? Que, de acordo com um levantamento mundial, no caso desse crime que é o estupro, apenas 35% das pessoas que sofrem o estupro chegam a denunciar. Ou seja, esse número é muito maior. É muito maior. E se você for chegar na proporcionalidade, então é muito além dos outros estados. Porque se a gente já tem mais no número absoluto, proporcionalmente vai ser muito maior quando você pegar esses 35%. E sem falar, né, Rebeca, que a gente está falando de um anuário fechado em 2013. 2013. Então, a violência de 2014 é algo muito visível. É visível. Portanto, você tem aí esse número certamente muito maior do que a gente possa estar hoje repassando aqui no nosso programa. Exatamente. E ainda tem aqui os casos de tentativa de estupro. Aqueles que não foram consumados, né? Que não foi feito, que não foi realizado realmente. Que é muito alto também. Que é muito alto também e que assusta. Falando, e a Socorro até tem um projeto na Câmara Municipal com relação à iluminação pública. Porque muitas pessoas, né, Rebeca, acabam sendo violentadas, voltando para as suas casas, moças que saem. Isso é um fato. Mas não se beneficiam dessa escuridão, não é? Exatamente. Já falamos sobre isso aqui. Nós já falamos sobre isso. Existe aí um dado estatístico que a Secretaria Nacional de Políticas Públicas das Mulheres, ele trabalha com esse número. Que o gênero que é maior atingido pela falta de iluminação pública é a mulher. As mulheres são violentadas em lugares onde falta iluminação pública. Isso é fato. Ninguém está condenando ninguém. Ninguém está culpando ninguém. A gente só está chamando a atenção para um número que é assustador. É assustador. E que nós, como mulheres, temos a obrigação de estar chamando a atenção do governo do Estado, do governo municipal e do governo federal também. Aonde for cabido ao governo federal. Mas, enfim, a todos os entes responsáveis pelas políticas públicas no nosso país para que se tome uma providência urgente. Porque a tendência, como se vem acompanhando os números anuais, a tendência é cada ano ficar pior. E penso que dados são sempre muito importantes. Você ter bancos de dados informando e o Anuário de Segurança Pública traz essa finalidade. Não é crítica por crítica, não. Mas é justamente para a construção de políticas públicas que venham a combater esse tipo de situação. A gente teve aqui também, além do estupro, os roubos de carros também muito crescentes, esses índices aqui também, não é? Exatamente. O Amazonas é líder na taxa de veículos roubados no Brasil. Isso aqui que eu estou lendo foi eu que escrevi, não. É o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2014. Amazonas é líder na taxa de veículos roubados no Brasil. Então, o índice foi maior 22% do que no ano anterior. Tem algum problema, tem. Lógico. Com certeza, porque de um ano para o outro, todo mundo... Ah, vamos roubar carro? Vamos roubar carro. Não é uma coisa que acontece assim. Alguma coisa está desencadeando... E aqui a gente está levando a isso, não é? E é importante a gente também não esquecer aí de um fator importantíssimo. O que dá muito exemplo ruim, que é a impunidade. Exatamente. Se não existe a impunidade, outros vão fazer. Exatamente. Infelizmente, a gente precisa dizer, não é? O índice de impunidade é muito grande. A gente também não pode esquecer daqueles elementos, Rebeca, que precisam ser punidos de forma mais eficiente, porque a gente percebe aí que alguns elementos vão presos e aí são soltos, ou fogem e saem e cometem crimes bem piores aqui. É um tal de entre-sai, entre-sai, entre-sai. Então, é isso tudo que a sociedade hoje já não quer mais. Mas aí, socorro, assim, só a gente tentando ajudar aqui, até na própria gestão, o que a gente tem percebido. E aí, eu vou defender aqui os nossos amigos policiais e até mesmo a justiça. A polícia prende, né? A polícia prende, só que a polícia está sem condições de provar que aquela pessoa cometeu aquele crime. Então, quando ela chega para ser julgada, a justiça não pode manter aquele preso dentro da cadeia, porque está falta... Por falta de estrutura. Por falta de estrutura. A polícia mais técnica nós precisamos. Exatamente. Então, nós precisamos investir em condições para que os nossos policiais tenham como trabalhar, para que os nossos policiais tenham como prender e para que a justiça pode dar continuidade a esse processo, né? Então, é toda uma cadeia que precisa ser olhada, que precisa de investimento para que nós tenhamos resultados efetivos na diminuição desse problema que hoje está assustando aí todo o Brasil e que está levando o Amazonas a essas manchetes. Agora, a sua cor vai dar um recadinho, mas eu queria até deixar aqui uma pergunta para a Rebeca. Essa pergunta, após o intervalo, ela já responde para a gente. Porque não é só uma sensação de insegurança. Às vezes, mas será que não é só uma sensação? Não. O cidadão de bem, a cidadã de bem, está vivendo essa situação na pele. Quando a gente fala a questão do estupro, é justamente números concretos que trazem essas informações do Anuário de Segurança Pública de 2013, não é? Então, na verdade, como que a gente sabe que a segurança pública é dever do Estado, mas responsabilidade de cada um de nós? A gente falava da questão agora da eliminação pública, que é justamente uma medida eficiente para você diminuir esses casos aí. Agora, nem sempre as pessoas que passam por uma violência, principalmente a questão do estupro, têm coragem de procurar uma delegacia para fazer uma denúncia. Não, aqui pelo número aqui, 65% dessas pessoas não procuram. Porque apenas 35% é que vão lá e dizem que houve essa situação com essa pessoa. Agora, é isso que eu quero questionar aqui, que a gente debata aqui. Se as pessoas não vão a uma delegacia porque não querem colocar... Se expor, né? Se expor justamente a essa certeza desta impunidade, não é? Então, você vai colocar a tua vida em risco de novo, mais uma vez. A certeza da impunidade é a porta aberta para que outros crimes aconteçam. Já estão de volta. Olha, a gente quando se reúne só para conversar mesmo, né? Rebeca, nós estamos de volta então aqui com a nossa cidade. É saudável que a gente só se vê nessa hora, né? Olha, nós estamos de volta com o nosso câmera 3. Obrigada, Monteiro. Colocou logo a gente no ar assim. Agora, Rebeca, a gente volta a falar do anuário de segurança pública. A gente questionou a questão da impunidade, a certeza da impunidade. E mais um problema que a gente sabe que acontece na exposição mesmo. É, eu acredito, Conceição, que seja assim, uma coisa leva a outra. Se você acha que pode não acontecer nada, então você prefere não se expor. A pessoa deve pensar assim, pô, eu vou me expor, meus filhos vão ficar sabendo que isso aconteceu, vou correr mais risco e não vai dar em nada. Então, eu acho assim, que é uma somatória, né? A soma é da vergonha mesmo, vou colocar essa palavra, né? De não querer expor essa situação que para uma mulher deve ser muito difícil de passar. Tem que falar sobre isso. Tenho certeza de falar sobre isso, de passar por cima, de superar. Muito difícil. Enfim, ter que passar por isso e sem certeza de que vai dar em alguma coisa. Então, eu acredito que seja a combinação das duas coisas. Ok. Olha, gente, que pena que a gente está terminando esse Mulheres de Parlamento desta segunda-feira. A Rebeca já, já, já sai daqui correndo para um outro compromisso, né, Rebeca? Mas aí, segunda-feira, a gente está aqui de volta. Exatamente. Hoje eu não me preparei, então eu tenho um compromisso seríssimo, pegar menino no colégio. É, parece que eu tenho que sair correndo, senão vou achar que eu esqueci, né? Mas segunda-feira eu vou me organizar para eu poder conseguir alguém para pegar menino no colégio, para eu poder ficar o programa todo. É a vida de todas as mulheres, não é, gente? É essa tripla jornada sempre, né? Que faz e realmente vai a pena a vida. Certamente. É verdade, é isso mesmo. Obrigada, minha querida. Obrigada. E preparando já para o Natal? Já preparando? Preparando. Eu já tirei a árvore de Natal da caixa, está pegando um ventinho hoje lá em casa. Olha só, tem um desporto com a árvore aqui ao vivo, viu, Rebeca? Exatamente, vamos sim. Obrigada, minha querida. Então, pronto. Obrigada e segunda-feira tem mais mulheres no Parlamento. A gente vai agora lá no município de Iranduba conhecer de perto a situação dos moradores da comunidade São Sabatião. O Ademito José esteve lá e traz essas informações para a gente agora. O Câmara 13, mais uma vez, volta à região metropolitana da capital do estado. Aqui no município de Iranduba, a nossa equipe encontra-se na comunidade de São Sebastião do Areal. É isso mesmo, que está localizada no quilômetro 13 da estrada Manuel Urbano. Bom, a comunidade comunicou e acionou o programa da nossa gente, porque você vai entender o motivo da nossa vinda agora no programa. Pois é, você acompanhou, né? Problema do lixo, a falta de infraestrutura, iluminação pública, água potável que a comunidade não dispõe para o dia a dia e outros problemas. Não é isso, presidente? Isso, nós estamos abandonados aqui, você está vendo lixo, né? É muito buraco na rua já e iluminação pública que ninguém tem mais. E nós estamos esquecidos pelo prefeito, esses dois anos que já estão no poder dele. Agora, você dizia, ainda agora há pouco, que a comunidade está há exatos dois meses que não recebe a visita do carro coletor? Isso, dois meses já que está fazendo. Não tem. Olha, a dona Cleonice mora nessa casa que está localizada bem atrás da lixeira. Dona Cleonice, como é que a senhora se sente? Eu me sinto uma porca, porque isso aí é uma imundice. Nós não podemos morar dentro do lixo, porque nós não somos um animal, nós somos um cristão, nem porco. Nós não somos porco, porque o que vive dentro do lixo é porco. O prefeito não liga para nós aqui, eu não sei nem quem é o prefeito daqui. Eu moro aqui, vou fazer dois anos, não sei nem quem é o prefeito daqui, nunca vi ele aqui dentro. Márcio, tu moras em uma outra comunidade que é vizinha aqui de São Sebastião? Com certeza. E como é que é a situação de vocês lá? É, está pior que essa daqui. Aproximadamente 90 dias eu estive fazendo essa mesma matéria na escola do Finazis. E até agora a prefeitura não resolveu o problema de vocês? Não, as crianças passaram 15 dias sem aula, voltaram a estudar semana passada e já vão ficar de férias dia 7. Dia 20. Dia 20 e não tem aula? Não tem mais aula. Quer dizer, as crianças não tiveram um ano letivo completo, né? Estudaram pela metade. Isso também por falta do transporte escolar? Do transporte, a escola que via fechada, por causa do diesel. Tudo isso eles alegaram? Alegaram tudo. Chegava lá e levava nossas crianças, as crianças voltavam. Porque tinha as pessoas que levam de moto, essa daqui levava no carro dela. Aí quando não tinha ninguém, nenhum professor na carona mesmo, vinha embora porque não tinha mais ninguém. Isso revolta a comunidade? Muito. Porque os professores não querem mais dar para os alunos, né? Faltam muito também. E aí, como é que está a história da gente aqui também, né? Pelo jeito, a prefeitura de Iranduba vai continuar assim, de braços cruzados para os problemas da comunidade. Eu queria que o senhor desse para a gente uma posição e principalmente para a comunidade de São Sebastião. Como é que devem ficar esses problemas a partir de agora, uma vez que o senhor já tem o conhecimento de o que está acontecendo por lá? Quero dizer à comunidade de São Sebastião que nós estamos lá semanalmente fazendo a coleta do lixo doméstico, mas só que a demanda do feriado foi muito grande. E a partir do momento que a Cachoeira do Castanha, a Praia do Assutuba, aquela área ali da própria comunidade da Serra do Paricatuba, começam a sair as praias, finais de semana a demanda do lixo doméstico é muito grande, devido aos banheiros virem visitar o município de Iranduba. Então, aí a gente se dispõe de toda a estrutura nossa. Agora, prefeito, outro problema que a comunidade também frisou dentro do nosso programa é a questão da escola Delfina Aziz, lá do quilômetro 13. O nosso programa já esteve lá uns três meses atrás e nós mostramos os mesmos problemas. O senhor tem conhecimento disso, né? A questão da Delfina Aziz, como as demais escolas que realmente necessitam do transporte escolar, porque nesse período está um período muito chuvoso. Durante a entrevista, o prefeito Shinaik Medeiros não soube explicar com precisão o dia em que os ônibus deverão retornar para atender os alunos da escola Delfina Aziz. Aí é brabo, né? Porque se nem o prefeito tem a resposta que os moradores precisam, fica difícil, não é? Mas a gente espera que todos esses problemas sejam solucionados logo aí no nosso querido município do Iranduba, que vai começar, não é, meu amigo Gerson Guerraí, a festa da melancia, que é uma delícia, não é, Conceição? Coisa boa, dia 29. A gente está aguardando aqui as melancias, viu, vereador aí? Um beijo para ele, Nedi, que está nos assistindo neste momento. Um abraço ao telespectador, né? Olha, o aniversário da pequena Larissa, estamos registrando aqui, tá bom? Registrando aí o aniversário da Larissa, completando seis anos. Ela é filha do Antônio Edson, nosso amigo Danone, e a festa será domingo lá no Novo Aleixo, tá? Então, um abraço aí para a pequena Larissa, completando seis aninhos. Manda aqui um abraço para o Vandinho, o Odassi e também o Beor. O Vandinho, que está lá em Coari, acompanhando toda a programação da Band Amazonas. E também, estamos avisando aqui para o telespectador, você que ajuda todos os dias a gente a fazer o programa, que é a Stephanie Cristine Flores da Costa, de 13 anos, que saiu da sua residência no dia 8 de novembro, já apareceu, graças aqui também ao programa, que fez toda uma divulgação aqui, e a Stephanie já está de volta para casa, tá bom? E queremos também divulgar aqui o desaparecimento de Cristina Cunha da Silva. A Cristina Cunha da Silva saiu há um mês, tá? Está desaparecida há um mês, e se você souber do paradeiro dela, por favor, ligue para 3021 85 85. 3021 85 85 92 00 02 38. São os telefones para você fazer o contato e dar qualquer informação sobre a Cristina Cunha da Silva. Olha, Gerson, e a gente também quer mostrar aqui mais uma pessoa que está desaparecida. Chegou através do nosso WhatsApp. Quero ver aqui se dá para a gente mostrar a foto dessa pessoa. É a Solange. A Solange, ela tem uma deficiência, não é? Ela tem uma deficiência auditiva. E se você tiver alguma informação sobre esta adolescente, que se chama Solange, você pode ligar agora para o 99830594. Vou repetir, 99830594. A família da Solange está desesperada. E você que está nos acompanhando neste momento, se tiver alguma informação da Solange, entra em contato conosco, não é, Conceição? Ok, a gente faz um intervalo comercial. Quero lembrar que o nosso telefone de contato está aqui na tela da Band. Que tal passar um WhatsApp para a gente, hein? Entrar em contato com a produção, você que está querendo receber também a equipe de reportagens do Camila 13. Super fácil. Telefone na tela da Band. A gente faz um intervalo comercial e volta já, já com você. Socorro, vamos dar aí uns recadinhos para todo mundo que nos acompanha? É, Conceição, muito alô aqui. Olha, quero mandar um beijo lá para a Manicoré. Aqui a nossa querida Andresa Ribeiro está nos assistindo lá. E também para o pessoal de Itacoatiara, a Sara Alves. Obrigada, gente. Olha, Conceição, o pessoal não para de mandar mensagem aqui para o Camila 13. A gente quer agradecer a todos e a todas as pessoas que estão enviando, falando da sua comunidade, do seu bairro, da sua rua, do posto de saúde. Eu quero informar que todas as mensagens serão, Conceição, repassadas a todos os órgãos a quem compete resolver os problemas aqui informados pelos telespectadores. Mandar também um abraço para o telespectador, Conceição, que está mandando uma mensagem aqui, pedindo que no nosso quadro, Alô, Doutor, a gente possa falar sobre transplante de fígado. E que a gente possa aproveitar o momento e fazer uma reportagem informativa. Bacana isso. Então, a gente quer agradecer o pessoal que está fazendo aqui o programa junto conosco no dia de hoje. Ok, vamos agora a acionar o repórter Demílto José. Gente, dia 29, agora de novembro, tem Festa da Melancia no nosso querido município de Iranduba. Parabéns, Nedi, mais aí um ano com mais uma edição dessa festa que reúne milhares de pessoas. Vamos aí fazer já um convite para você? Vamos lá. A Festa da Melancia, uma das melhores e maiores do estado do Amazonas, será realizada este ano, excepcionalmente, no dia 29 de novembro. E a gente vai conversar aqui com o idealizador dessa festa, que é o Nedi, né? O Nedi Santana, que é vereador também aqui do município de Iranduba. Nós estamos na comunidade de 7 de setembro, né, Nedi? Como é que vai ser essa festa? Agradecer a cada um de vocês, vai ser uma festa maravilhosa. Teve um atraso da festa por causa da produção e você evita também o nosso ramal, como está um pouco de dificuldade, mas a gente vai arrumar tudo para ser uma festa com muito sucesso. Agora as atrações, Nedi. O que é que o povo, o público, pode esperar? Nesse momento nós temos confirmado a bagasteira do forró, a segura pisada, o Edu Guedes e o Tano, Tano contado com a Chote com Pimenta. Agora, Nedi, também temos aí novidades em relação à premiação este ano, né? É, vai ter para a Rainha da Melancia um carro, segundo colocado uma moto. E queremos convidar as rainhas que quiserem participar com a gente, pode ligar para o telefone 922-2019, que está aberta as restrições até neste momento. Ok. Bom, e agora nós vamos para uma outra parte aqui da Comunidade 7 de Setembro, lá no Melancial, está o companheiro Ademilton José. Com você, Ademilton. Olha, Gerson, a festa é da melancia, mas Iranduba, que está localizada na região metropolitana da cidade de Manaus, não produz apenas esse fruto. Ah, um detalhe. Este ano caiu um pouco a produção. São mais de 500 mil frutos. Mas, olha, a Iranduba produz também hortaliças, que abastece boa parte da cidade de Manaus, através da feira Manaus Moderna. E do meu lado está o Alcinei, um dos maiores produtores de melancia, aqui do ramal da Estrada da Vásia. Agora, Alcinei, qual é a principal dificuldade que vocês têm para produzir e escoar toda essa produção? A nossa preocupação, e sempre, todo ano acontece isso, é o nosso ramal. A gente escoar a nossa produção, a nossa melancia. Então, quando chega no tempo para escoar, a gente não tem como tirar o fruto da melancia. E todo ano acontece isso. Então, eu queria que as autoridades olhassem com mais carinho pela gente, né? Que a gente pudesse ter um ramal digno, que a gente pudesse escoar a nossa produção. No ano passado, quantos frutos você produziu de melancia? No ano passado, nós produzíamos 8 mil frutos. Esse ano está em torno de 5 a 6. 6 mil frutos? 6 mil frutos. Apesar da pouca produção, mas dia 29 na festa da melancia, você vai marcar a presença? Com certeza, não pode faltar. Fazer parte da comunidade dessa, dá muito orgulho que realiza a festa da melancia, e é muita satisfação para a gente. Milton, o que vocês produzem aqui? Para nós produzimos alface, couve, cebolinha, cheiro verde. Não é só melancia? Machixe. Não, melancia eu planto, mas esse ano eu não plantei melancia. Não valeu a pena? Não, não valeu a pena, por causa da estrada que também é ruim aí, e para tirar é perda. E todo esse material vai para onde? Vai para o canal moderno. Vocês produziram esse ano, o ano passado foram 1 milhão de frutos, esse ano 500 mil. Por que, presidente? Nós, esse ano, ficamos praticamente abandonados aqui por conta do prefeito do município de Iranduba, que não tem dado assistência nenhuma, o ramal, ficamos praticamente isolados aqui, comunidade Sete de Setembro, São João, Baxio, as comunidades aqui vizinhas, São Francisco, por falta de atendimento por parte do prefeito, né? Que deixou todos nós aqui amecer. É, dá sorte. Você vê que o ramal aí está muito ruim, não tem como tirar a produção. E adiamos a nossa festa já duas vezes. É a festa que a gente vem fazendo todo ano para mobilizar e para vender o nosso produto, né? Que é um sentido muito bom para anunciar a venda do produto. Olha, por incrível que pareça, aqui onde nós estamos é a sequência do ramal da Estrada da Vázia. E ali na frente está naquelas condições, intrafegável. Agora a gente vai tentar procurar o prefeito do município de Iranduba para ele falar a respeito da recuperação desse ramal antes da festa da Melancia. A festa esse ano sai ou não sai? Não, nós temos duas festas, né, tradicionais. É a festa da Melancia e a festa da Hortaliça. E nós estamos com dificuldade devido ao período chuvoso, mas nós já estamos atendendo a prefeitura junto com o governo do estado. Então, desde já, a gente pede a compreensão dos comunitários porque nós estamos também vendo as demandas como o ramal do Pupunhal, que dá aproximadamente quase 28 quilômetros de vicinais, né? Que estão todas por fazer também. E ao mesmo tempo tem a comunidade do Jandira e a comunidade da costa do Iranduba toda. O prefeito é um... botando de zero a dez, ele está ganhando zero. Zero, zero e zero. Nunca tinha visto um prefeito tão desatento para a causa do produtor rural do Iranduba. Ele não tem feito praticamente nada pelos nossos agricultores. Ainda que fala que está fazendo, trabalhando na nossa estrada, onde não está trabalhando nada. Só o ramal dele que é um impecável ramal do 6. Agora o nosso, olha aí. Nós estamos em várias localidades, como a Estrada da Vazia. A prefeitura, em parceria com o governo do estado, está lá fazendo a Estrada da Vazia, que dá acesso até a 7 de setembro. E também a comunidade Santa Luzia, na comunidade da Ilha do Baixil. E também nós estamos no assentamento do INCRA, ali na Estrada do Caldeirão, que são aproximadamente mais de 10 quilômetros de vicinais. E também estamos atendendo a demanda da comunidade do Jandira. Certo. Bom, nós ouvimos as explicações do prefeito Sinaik, do município de Iranduba. E é claro que agora, com ele, a responsabilidade é de sanar esses compromissos. Pois é, né? O prefeito tem que fazer o que fez a equipe de reportagem. ir lá e ouvir o povo, né? Quem sabe ele iria melhorar muito mais a administração dele. Olha, Conceição, rapidinho já aqui, na escola José Carlos, mestrinho, uma criança morreu de meningite, e a outra está internada e a gente pede providências. É, né, Conceição? O programa está terminando, mas a gente quer agradecer a todos que nos ajudaram no dia de hoje a fazer o programa. A gente vê essa questão também, né? O caso de meningite. Com certeza. Bem perigosa, né? A doença em selo é muito perigosa. Sem dúvida. Tá, gente? Um beijo pra você. Muito obrigada pela sua companhia. E amanhã, se Deus quiser, a gente se vê aqui na Band pra mais um dia de Câmera 13, programa da nossa gente. Até lá. Tchau, pessoal.